E aí pessoal, tudo bem? Preparando aqui um canteiro de coentro e vou estar mostrando aqui pra vocês uma forma mais fácil, certo? Pra você estar plantando aí, ó a inchada, certo? Pega com o cunho dela a parte de baixo aí, ó certo? E tá aí um método simples de você trabalhar sem ter que estar ficando agachado certo? Depois é só vir depositando a semente aí daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês espero aí que vocês gostem, certo? desse jeito, se vocês tiverem aí uma técnica melhor de estar fazendo o plantio deixa aí nos comentários, certo? então pessoal depois de que foi feita essa preparação aí certo? Com a inchada o suco pra plantar o coentro deposita a semente certo? e aí é só vim aqui, ó bem facinho rápido não põe muita terra por cima só fazer isso aí e aí já era certo? você já tem daqui uns dias o coentro pra você o consumo pra suas vendas estão vendo aí como é fácil? ó esse aqui já era vou mostrar ali um canteiro ali pra vocês já plantado esse aqui tá terminando de colocar a semente é pessoal após feito o plantio certo? uma coisa importante pra você fazer é a cobertura você pode tá utilizando aí como eu eu tô utilizando aí o sombrite caso você não tenha o sombrite você pode tá utilizando palha de coqueira é muito importante pois evita que os raios do sol queimem as sementes né e ela não venha nascer então pra garantir que nasça aí você tem que fazer a cobertura da semente e depois disso aqui aí você já pode proceder a irrigação certo? da área é eu coloquei aqui um sombrite de uma outra cor que eu tenho branco pois eu não tenho o suficiente ainda pra tá colocando todos os canteiros aos poucos eu vou adquirindo mais importante vocês sempre lembrar de fazer a cobertura aí no canteiro de vocês aqui ó esse aqui tá com uma semana mais ou menos de nascido e tá aí um canteiro bonito certo é quando aquele ali que a gente tá plantando agora tiver nascido aí a gente já planta outro pra sempre ter o coentro pra não deixar faltar é isso aí pessoal valeu espero que vocês gostem do vídeo até mais fiquem todos com Deus tchau 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 tchau